Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à Europa Universalis 4 com o Navarra aqui no canal do Aki, mas por ter vocês comigo. Galera, hoje vai ser muito da hora, porque finalmente nós vamos clamar o trono da França e nós estamos em uma posição muito vantajosa aqui, vocês vão entender o porquê, tá? E além disso, eu quero pedir, enfim, pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar podendo estudar o conteúdo que eu sempre trago aqui. E não se esquece que aqui na descrição eu também deixo o link lá pro meu canal de programação. Lá tem muito conteúdo sobre tecnologia, pra você que não sabe, eu sou doutor em ciência da computação, trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2002, então eu tenho muita experiência nisso, de verdade. E agora pra você que quer se tornar um profissional, de fato, dessa área e ganhar sua vida com isso aí, cara, dá uma olhada nesse site aqui que é onde eu deixo a possibilidade de você se inscrever na minha turma fechada, tá? Nesse momento a turma tá fechada, as inscrições estão fechadas, mas você pode se inscrever na lista de espera. Se inscreve na lista de espera, que assim que você tiver a oportunidade, eu vou te mandar uma mensagem e você vai poder se inscrever, tá certo? Galera, é o seguinte, vamos lá. Tá na hora de nós declararmos guerra ao... ao... à França, tá? Não, eu não tô na melhor posição aqui, pra ser muito sincero. Tinha algumas outras coisas que eu tinha que fazer, por exemplo, declarar guerra na Somália. Isso aqui vai exigir um pouco de... de atenção, só que isso aqui também vai exigir atenção. Então, enfim, a gente vai ter que dividir a atenção aqui, não vai ter jeito, tá certo? Legal, então esse exército já tá aqui. Isso é bom. Esse cara tá aqui. Eu poderia... Colocar você com esse cara? Poderia, só pra gente vir até aqui. Daí daqui talvez vir pra cá. O que que foi isso? Só um segundo, galera. Não entendi o que que aconteceu não, mas tudo bem. Isso aqui tudo são possibilidades. Eu preciso urgentemente fazer... Fazer... Seagir nesse lugar. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Aí tem isso aqui. Acho que eu não vou ganhar passagem. Tá, tá ok. Vamos declarar as duas guerras. Vamos primeiro nessa aqui, que é a mais importante, né? Vamos declarar essa guerra aqui. Vamos reclamar esse trono. A gente vai sofrer essa penalidade, não tem o que fazer, tá? Então, Iris, vale... Ah, preciso de soldados. Por que que eu não consigo? Quanto tempo? 22 de janeiro de 610. Ok, vamos esperar. Esperar janeiro de 610 pra gente fazer isso. Rebels uprising. Que isso? What? Isso. Que lugar? Não tô entendendo. Eu posso ter... Em Zanzibar, ok? E é só lá, certo? Let me get it. Zanzibar. Exatamente aqui. Eu posso ter rebeldes aparecendo aqui. Eu vou clicar aqui e boa. Legal. Ah, outra coisa. Antes que eu me esqueça, galera. Porque senão eu vou me esquecer. Eu tenho me esquecido disso já tem um tempo, tá? Eu quero dar pro move aqui no English. Isso que vai fazer a gente gerar bastante grana dessa região aqui, tá? Então, isso aqui era uma coisa que a gente queria fazer de algum tempo. Salvo engano, eu peguei 7 do cato. Eu tava fazendo 120 do cato. Vou ir pra 127 aqui agora. Ah, só de fazer isso aí. Então, assim, valeu a pena. Tá, ok. Então, de fato, vamos lá declarar essa guerra. Que vai ser no dia 22. Holy Roman Empire. Oh, crap. Inclusive, a guerra acabou. Tá com mim? 21, 22. Ok, ok, ok. Vamos declarar essa guerra. Que que foi? Good favors from Dukatos. Não, eu quero tomar capital. What the hell? Minha fucking aliança, galera. Tá, isso aqui tá complicando mais a minha vida do que eu gostaria, tá? Vamos dar um Dissolve Alliance aqui, hein? Porque nós vamos preparar, declarar guerra nele. Se eu declarar agora, seria terrível, né? Sofreria expansão agressiva violenta. Quebraria o tratado e tudo mais. Só que eu acho que meu trono, meu clan de trono, ele vai sumir. Não vai? Deixa eu olhar isso aqui, galera. Espera um segundo. Sinceramente, eu não tô entendendo aqui, galera. Quando o meu tratado de paz vai com a França. Deveria aparecer, né? Ele já fez o absolutismo, finalmente apareceu. Tá, whatever. Vamos declarar essa guerra aqui, vai. Essa guerra aqui deveria estar acontecendo. Vamos fazer isso aqui de uma vez por todas. Esse cara... Vamos pegar... Não consigo? Meu Deus do céu. Obrigado. Tem que eu tenho que passar isso. Tem que eu tenho que passar isso. Tem que eu tenho que passar. E aqui. A gente vai... Colocar aquele outro líder inútil lá. E... Treino aí. Ah... Esses caras deveriam estar treinando, mas estão ocupados. Autodurps, me dá acesso militar pra passar aqui, cara? Não, né? Obviamente não. Tá, ok. Então... Ah, por enquanto é isso. Provavelmente se eu declarar guerra agora, os autodurps ajudam você. Os automanos realmente não querem ser mais seus amigos. Que é... Eu sou estranho. Ahm... Vou pegar esses caras aqui. Vou pegar esses caras aqui. Então, ele consta, etc. E aí? Tá? Legal. Deixa eu colocar... Esses caras aqui. Vou fazer invasão aqui. Ok? Ah, tá ótimo. O que eu quero fazer, galera? Eu quero... Liberar, tá? Os outros... Os... Os novelux. É isso que eu quero fazer. Então, essa guerra aqui é principalmente por causa disso. Vamos disputar dela na França. Ok. Toma muito cuidado isso aqui. Quero terminar essa guerra aqui rapidinho também. Pra cá possível. Ok. Ah... Vou bloquear essa região aqui. Acho que não faz sentido pra gente. Tá fazendo grana. Cara, tem 5k. Pra eu não esquecer, eu já vou pegar essa grana aí e fazer upgrade nisso aqui, tá? Isso aqui vai demorar um tempo. Tá? Mas eu vou fazer upgrade, porque daí pelo menos a gente vai ganhando os pontos aqui. Eventualmente aquilo ali ficaria pronto. Mas daqui a pouco a gente vai fazer ela ficar pronta. 50 pontos aí. Pego aquilo ali. War score. Tá? Você não pego aqui. Legal. O morso corto tá ticando. Isso que eu quis dizer. Esse cara aqui tá com problemas. Você não consegue ir lá agora, né? Ah, porque você precisa... Ah, é, 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 é. Carinha desse, trazer você pra cá. Deixa eu assistir. Ah, você tá zoando. Tá zoando, velho. Tá, enquanto aquilo ali acontece, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu me lembro que aqui em Cat tinha coisa pra gente fazer. E aqui também tinha algumas coisas pra gente construir, ok? Passar essa grana aí. Perdemos estabilidade, hoje o Horizonte. O Horizonte eu recupero com certa facilidade. Você vem pra cá. Deixa eu trocar você por esse cara aqui, que é melhor. E aqui a gente coloca aquele cara lá de volta. Daí eu consigo ver aqui. E dar com isso. Legal, ok. Então faça isso. Tem uma batalha naval acontecendo. A gente tem vantagem? Não necessariamente. Na real, a gente tá sendo destroçado aqui, o que é bem ruim. Eu vou ter que bater em retirada. Realmente estou sendo destroçado aqui. 8, 3, 5, 23. Rolou um zero agora. Será que a gente... O navio dele começou a sofrer dano. Esse navio bateu em retirada. Se a gente destruir um navio dele, eu acho que aquilo ali vai dar um belo dano na moral dele. Ok, só que agora nós estamos perdendo um galeão também. Vou perder um navio pesado aqui. Quero eu bater em retirada ou quero eu ficar aqui? Eu não sei. Se muito sincero, não sei. Eu preciso dessa província aqui. Essa província eu libero os mamelucos, certo? Certo. Basicamente isso. É quase lá. Vou fazer um navio. Estou correndo. Ah, eu vou ter que bater em retirada aqui. Eu não quero perder navio. Apurei um navio? Sério? Perdi três navios de comércio, ok? Tá bom. Vamos pegar mais uma ideia. Vamos pegar essa ideia aqui. Não tem problema nenhum, ok? Tem uma coisa que ainda me incomoda, que é o fato... Ah, agora sim. Meu tratado de paz com você vai até quando? Velho do céu. What the hell? Não consigo enxergar nada. 515. Com certeza a gente já não vai ter mais o claim. Só que eu não quero pagar essa expansão agressiva aqui. Seria muito ruim. Talvez eu tenho que pagar, né? Talvez seja a única opção. E seria maravilhoso aproveitar aqui o ponto onde... Vamos fazer isso aqui da maneira que tem que ser feita, galera. Deixa eu trazer esses caras pra cá... Pra cá também. Real, venha pra cá. Você vem pra cá, que eu acho que é mais rápido. E daí nós vamos declarar essa guerra aqui contra a França mesmo. Porque senão eu vou perder essa oportunidade de clamar aquele trono, né? Deixa eu forçar uma batalhinhazinha aqui. O corte lá, infelizmente, eles pegaram. Ok. Beleza. Não vi o que aconteceu, mas eu perdi o claim trono. Não, né? 5 de breakthroughs. É complicado, meu Deus. Só menos 2. França tá passando o território... Tá passando a galera aqui. Você tá em guerra com quem? Ninguém, né? Ele levantou um exército que ele tá passando por mim. É tipo isso. Deixa eu ver onde você tem forte. Tem forte ali. Poderia... Simplesmente eu vim pegar aquele forte ali. Oh, fuck. Não era exatamente isso que eu queria. Tudo bem. Não, definitivamente não era aquilo ali que eu queria fazer, galera. Vou ficar regial, tal. Ei, amigão. É, basicamente aquilo ali. Grana. You are happy. Talvez... Ah, basicamente isso mesmo. Não preciso mais nada além disso. É só isso que eu quero. Terminar essa guerra aqui antes de declarar a guerra no... Nossa, vai ser importante. Tá. Poderia clicar. Clicar não é uma ideia, né? Vamos clicar. Tô fazendo aquela sage ali. Vamos, guys. Não, velho! Eu perdi meu fuck claim. Absoluta certeza que eu perdi meu claim. Não, não perdi. Tão menos mal. Eu falei não velho à toa, né? Tão menos mal. Tão menos mal. Mas eu tenho que declarar a guerra aqui antes que um herdeiro surja aqui. Porque se um herdeiro surge lá, eu tô ferrado. Menos mal, então, galera. Não preciso ficar tão triste, tá? Quanto que falta pra esse cara aceitar? Muito. Ele já tá em... Coisa ali. Tá. Você vem pra cá. 14, 7, 28. É. Vou tirar toda a grana. Vamos tirar o herdeiro parêntico e vamos pegar a grana mesmo, que é melhor. Tá. Só isso aqui já é o suficiente? Cara, é. E eu quero me livrar dessa guerra logo, então tchau. Então, eu peguei essa província aqui, certo? Consigo... Converter ela? Consigo... Faz sentido converter ela? Não. Não vai fazer diferença. Você é muito sensato. Esse cara aqui... Ele pode vir pra cá. Vou posicionar aqui. E esse cara aqui, de alguma forma, ele deveria vir pra cá. Ou talvez... Deixa eu pensar, galera, um segundo. Galera, eu vou ter que declarar essa guerra aqui mesmo, tá? Porque... Eu tô reparando aqui. Vamos lá, galera. O que que acontece? A França, ela tá sofrendo isso aqui, ó. French Nob Rebells, tá vendo? O que significa que provavelmente o trono dela vai ser deposto. E o trono dela sendo deposto significa que eu não vou poder declarar guerra ou... Ah, o... Os outro derps aqui, eles já cancelaram o bagulho X dele. Eu vou ter que declarar essa guerra aqui, hein? Eu vou perder 5 de breakthroughs, meu Deus. Eu vou pra menos... Menos 3 de estabilidade. Significa menos 2. Significa... Desastres. E tudo quanto é ruim acontecendo. Mas eu realmente não acho que a gente possa esperar até 25. 25 não, na real. Isso aqui seria até... Cadê? Ô, Deus. Até 615. Ah, não dá. É muito arriscado. E é o trono da França, né? Pô. Não é qualquer coisa aqui que tá em jogo. A gente vai declarar essa guerra aqui. Deixa eu só colocar essa galera aqui embaixo. Tá? Ok, ok. Deixa eu fazer uma parada aqui. Rápidex, tá bem? Antes que eu não esqueça. Eu quero justamente liberar os mamelucos. Mamelucos liberados. Mamelucos estão aqui, né? Eu preciso da Enforce Religion nele, que vai ser mais 100 e tal. Vai ter um grande problema aqui. Então, a gente não precisa fazer isso exatamente agora. Mas já já a gente vai fazer isso. Vou voltar uma galera aqui e a gente vai melhorar a relação a partir daqui, tá? A partir daqui. Vamos dar um Improving Relations aqui. Knowledge Sharing. Não. Ok. Knowledge Sharing. Ok, ok. A galera já tá aqui. Legal. Então, você... Declarando guerra aqui, eu... Estou em guerra com esses caras. Deixa essa galera aqui. Vocês... Podem vir pra cá, porque eu preciso fazer... Coisa aqui em Bordeaux. Na real... Na real, preciso... É aqui em Bordeaux mesmo. Ok, vamos lá galera. Vamos declarar essa guerra. Declarar o trono. Meu Deus, não tem um diplomata pra mandar. Agora vai dar certo. Eu espero. 200 pontos papais e tal. Eu acabei esquecendo de... Fazer um investimento aqui, né? Vamos fazer isso. Eu posso comprar estabilidade que vai me ajudar um pouco. Isso vai me ajudar muito, na verdade. Tá. Eu posso clicar aqui, se eu não me engano. Vou fazer isso aqui. Já está com 59%. Quase a porcentagem que a gente precisa. Legal. Agora sim, vamos declarar essa guerra. Ah, infelizmente a Escócia vai... A Escócia não, velho. Deixa eu levar esse cara aqui pra cima de novo. Não sei. Vocês dão um jeito nisso aí, velho. Esse evento aqui, a gente vai precisar dele. Esse evento aqui tá de boa. Esse evento ali, a gente vai precisar dele. Vamos lá. É o seguinte. Vamos declarar essa guerra aqui. Vamos clamar o trono. Toda essa galera vai vir. Normal. E agora sim. Deus do céu, doeu. Tudo bem. Vamos tirar esse Water Exaustion. Vamos dar Boost Instabilidade. Infelizmente eu não consigo dar Boost novo. Mas eu consigo clicar aqui e ganhar mais um Instabilidade. Daí você vem pra cá. Esse cara tá aqui. Eu preciso que você bloqueie essa região de cá. E você... Vamos tirar a Escócia aqui da guerra. Eu não sei se eu consigo tirar a Escócia da guerra, na real. Eventualmente eu consigo, eu acho. Eu espero. Vamos ver. Não sei. Vamos lá, galera. Vai ser complicado. Aqui. Vamos ganhar um Speed devagarzinho. Esses caras tão vindo bloquear aquela região ali. Essa galera tá fazendo essa zoeira aqui embaixo. Enfim. Vamos devagar aqui. Ah! A preparação foi muito mais demorada, né? Meu Deus do céu. Eu preciso clicar de novo daqui a pouco pra ganhar essa estabilidade de volta. 92 pontos. 92. Camargas. Você deveria pegar aqueles caras ali embaixo, porque senão eu botei pro negócio. Existei 4% e nada ainda. Escócia a gente tá tirando. Escócia eu consigo tirar da guerra. Consigo. Grana. E o Reparations, basicamente, que eu quero. É! Acho que é exatamente isso que eu quero, na real. Você, povo, eu pegue aqui. Tá ótimo. Esses caras aqui embaixo deveriam estar treinando, enfim, fazendo coisas desse tipo. Mas tá ótimo. Aqui a gente tem uns magelucos, finalmente. Tá tranquilo, né? Hum. Desarço aqui da França. Vamos tentar pegar ele. Tá bom, movimentação. Vamos pegar ele aqui. Finalmente o Sassiis caiu. Peguei esse cara aqui e tentar vir pra cá, talvez. O forte aqui ele tá full. Aqui não tem forte? Ah, o forte aqui é em Labordo. Aqui tá menos 21%. Ah, deixa esses caras fazendo CG pra mim. Esse cara aqui eu quero clicar. Esse forte aqui é bem... É um dos piores. Então tá trabalhando com eles, né? Vou só pra cá. Spice Trade, ok? Com a França. Eu preciso pegar a Capitão, tá? Eu tenho que liberar o mais rápido possível aqui. Espaço. Caminho até a capital. Essa é a grande verdade. Velho de céu, você vai perder a guerra mesmo, Tassio. Faz nem sentido, velho. O que você tá fazendo com a sua vida? Vamos pra cá. Vamos pra cá. Isso aqui é floresta. Tranquilo. Vamos pra cá. Isso aqui é floresta. Galera aqui. Espalhar um pouquinho. 50% de alguma coisa. Por que não? Faz sentido. Parece. Talvez. Vamos dar um Stab A. Mas nós estamos com o Stab Negativo. Terminamos mais uma coisa. Vamos pegar esse cara daqui. Shift Consul, deixa você. Algo me diz que a França tá de... Ela tá de... Deixa eu até ver isso aqui. De bankruptcy. Algo me diz que tá. Não tem absoluta certeza, mas Algo me diz que tá. Você nem tá se mexendo, cara. Incrível. Local Development ou Local 3 Power. É, tanto faz. Sei lá. Portugal entrou na colisão militar. Eu já preciso declarar guerra neles antes que ele... Continue nessa zoeira. Antes que você dê continuidade nessa zoeira. A gente já vai declarar guerra em você. E eu vou pegar o objetivo aqui pra ser Bidia, por exemplo. Aquilo ali já pare agora. Vai. Provavelmente Nápoles também. Pode entrar na guerra. Já seria interessante eu declarar guerra em Nápoles. Vai dar um certo trabalho isso aqui, né? Global Settler ou Conquistador? Pode ser Global Settler, né? Declara guerra em você. O Portugal não tá em guerra. Não faz sentido. That's not good. Agora eu perdi a mão, né? Porque Áustria... Na coalizão... Não é boa coisa. Perdi completamente a mão. Áustria na coalizão não é boa coisa. Quando que o meu tratado de páscoa Os autonomanos acaba Acho que vai dar bem ruim, galera Eu vejo coisas ruins Aqui acontecendo O cara administrativo Obviamente foi embora Aqui é BASC Post production Inflation reduction Que não é ruim O cara do National Rest Não tem ninguém que é mais barato Você é mais barato Não sei Eu vou evoluir Cuidado com isso aqui Realmente adorarei que isso aqui Fosse Complicado Complicado Acesse aqui finalmente foi Conseguiu chegar lá em Paris Conseguiu, beleza Vamos pra lá O mais rápido possível Complicado isso aqui Eu realmente preciso terminar com essa guerra Esse cara aqui por enquanto ele não quer se entregar Se eu tirar a grana Se eu tirar o War Happy na verdade Tchau Tchau Thank you Já tá ótimo Volta pra cá O fato dessa colisão aqui ter se formado Vai me dar uma dor de cabeça Galera Vamos que vamos Daqui a pouco eu tenho que dar um jeito nisso aqui O capital finalmente caiu Acho que Nápoles entrou na colisão Foi isso Foi Exatamente Tomara que não dê tempo Dessa colisão estourar Porque se estourar A gente tá ferrado Deixa eu ver aqui galera Um segundo Bom galera Isso aqui vai dar trabalho Tá Eu tentei estudar por todos os lados aqui Mas vai dar trabalho Principalmente assim que os otomanos Eles se liberarem O lado bom Eu até tava olhando aqui Os otomanos eles não tem Agressiva Expansion em relação a mim Tá vendo Então eles não entram na colisão Em teoria Tá Mas eles podem ficar propensos A querer declarar guerra em mim Pra retomar os pontos aqui Se isso acontecer A colisão vai estourar Os otomanos vão declarar Enfim Daí muita coisa ruim vai acontecendo Mas por enquanto Eu vou encerrar esse episódio Espero que tenham gostado Mais por isso vocês estão comigo Até o próximo vídeo Tchau tchau